Amazinho! 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 Joder, macho! La madre que lo parió! Ahora... Bueno, y que hago? Esto va a ser duelo todo el rato? ¿Qué hacéis? ¿Moriros todos? Pues, agüero. No me vetoes. Vamos ver como funciona o mando. Has escolhido a figura de Dede? Los amigos de Dede! ¿Hero Corossians? ¿Hero Corossians? ¡Suscríbete al baile! ¡Suscríbete al baile! A CIDADE NO BRASIL O que é o combate, você e eu? Com nossos personagens? Super Saiyan Então, que time de partida igualada Com limitação, com limitação, né? Ou seja, que não conta o nível Ah, não, mas aqui não te posso Aqui não te posso Aqui não te posso E como invito Eu não me lembro como fazer isso Como se faziam as partidas? Combate sem limitação Era partida de um jogador Espera, onde estás? Quieto aí E vou e te desafio Quieto aí Onde estás? Ui, não te veo Tu estás seguro Na partida de um multijugador Espera, espera Lista de jogadores Lista de favoritos Não há jogadores favoritos? Como que não estás? Que não estás? Pero que não estás Na mesma sala que eu No, Lucas Vamos a ver Vamos a ver Me has hecho Venir aqui Y agora te pones En modo jogador Pois, miralo Espérate Joder, Lucas E aí Basta E aí Vamos lá Comparência Apenas Saiyan Vamos lá Apenas Comparça Apenas Vamos lá Apenas 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 O que é Apenas O que? Estabas em modo de um jogador? O que? 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 O? O que? 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 O que é isso? Não quero lutar. O que é isso? Não quero lutar. Não quero lutar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não quero lutar. O que é isso? Eu não vou lutar. Eu não vou lutar. Eu não vou lutar. O que é isso? 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 Vamos ver se agora. Combate letal. Não encontram menos. Deberia estar aqui, na lista de jogadores. Aqui não há ninguém. Aqui não há ninguém. Vamos ver se estás ali arriba. Aqui não te veo. A ver se sou eu. Vamos a ver. Vou entrar outra vez. Lo que existe. Vamos lá para você. Como assim como desenvolvedor. Itadinha para você. Inicio... De momento, eu vou lutar. Elas nubesitas Elas nubesitas Ah, mentira Mira, agora sim que te veo Tengo um regalo Recibir regalos, 3 regalos Vamos seleccionar todo Uh, 50 moridazas Vale, agora sim, quédate aí Quédate por ti Desafiar Solicitar partida Joder Dice que eres de poco nivel No, yo soy uno más, 96 Si, si, si Solo vamos a hacer un combate, eh, Lucas Luego te vas a... Muy bien Espera, espera Que te estoy imitando Uh, unos combates que... Ups, halo, hola ¿Estás en PC? Papi, puede ser que podamos hacer Dos combates Mmm, espérate Si, porque un combate dura 3 minutos Vamos a... Vamos a... Vamos a hacer uno El que teníamos apalabrado Pero son las dos y media, ¿te tienes? Ah, pues si estás en play creo que no vamos a poder jugar Sorry No hay crossplay entre... O si que hay Y me estoy equivocando ¿Vale, Luqui? Si Lástima, pues sería un juegazo para... Para hacer crossplay Ok ¿Qué personaje te vas a coger? ¿Ah? No verás Elige al mejor que se te ocurra, eh Pero que no sea el tuyo ¿Por qué? ¿Estos no puedo? No, hombre, 40 ¿Qué pasa? Pero hay sin niveles Ah, cojo el mío y ya está ¡No! Te dije que no va el tuyo Ah, que no va el mío Da igual No es justo En la nieve ¿Dónde? Que te vaya muy mal Que no... ¡Wooow! Pues no lo sé Y luego cogeré vegeta, va Eh... ¡Dos combates, ¿no? No es verdad ¡Quita! 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 Tchau! O que é isso? 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 É que eu escolhido a Vegeta? Vas-o luchar contra a mi irmão? E contra o seu amigo de Vegeta? Amigo? Amigo a alguém? O que é Pikachu? Vegeta e Raditz eram mais fortes que Raditz. ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Con Raditz. Claro, en un instante. Pero te ha ganado Raditz. Bueno, a 3.000 puntos voy a subir de nivel. ¿Qué? El último va. El último combate. ¿Por qué? Porque es muy tarde. Lucas, da igual. Pues ya llevamos 10 minutos. Sí, claro. A ver, X fuera. ¿A quién me cojo? ¿A quién me cojo? Pues a mi becheta. No. Guardado. Aunque sea... Aunque sea... Aunque no me lo cruzca. Padres contra hijos, ¿eh? Te voy a dar. ¿Qué? ¿Qué? Con ese pelo azul. Como te viera tu madre. Madre mía. Me ha salido el niño Punky. Y te viera tu madre. Me ha salido el niño Punky. Guay, esto carga... Esto carga super despacio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No, Lucas, se acabó. A la cama. Bardock te ha dado lo tuyo. Yo apago, yo apago. Yo apago tu ordenador. Vale. Vale, abandonar sala. Vale, lo siento. Vamos. Vamos. Epa. Capsulitas. A ver, misiones de experto. Quantas llevamos? 19. Vamos a hacer algo mais, no? Tengo aqui. Coño. Todo vaya mierda. Tengo aqui, igual misión. Tengo aqui. I��iften nero. Un cutting. x 2 x 2 What a reflexion. Workaway. O que é isso? Tchau! 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 Tchau!